E aí tem uma companheira que eu queria não falar o nome, que fala sempre assim, ah, mas ela sumiu e tal, e ela responde da seguinte maneira, eu adorei essa frase dela, ah, mas você sumiu, não sei o que, eu falei, eu estava na luta, se você não me viu, é porque você não estava nela, eu achei isso fantástico, eu estou repetindo essa frase não é minha, é dela, com as enxurradas de críticas, de vezes que ela tem, e a gente aqui é muito disso, o pessoal sempre está aí para diminuir o que é feito na paixada fluminense, e a gente que trabalha com coisas tão amplas, que é a promoção da cultura e a defesa da vida, no caso da Comcausa, ser objeto dessas críticas passou a ser assim, se a gente não for objeto da crítica, eu acho que a gente não está trabalhando direito, porque senão alguém não falou mal, é sinal de que a gente não está bem, não está fazendo direito, não está fazendo legal, entendeu? Então, hoje a gente tem um canal fantástico, que é a internet, é a nossa produção independente, aí estamos gravando com recursos básicos, básicos, ali com uma luzinha de LED, de computador, de camelô, entendeu? E estamos fazendo, estamos fazendo, por isso que eu acho muito legal, sempre elogiei a tua iniciativa enquanto produtor, produtor cultural, enquanto diretor, enquanto ator, eu acho que isso aí aqui é porque é fazer a diferença da Baixada Fluminense, mas eu acho que a gente precisa dar um exemplo, é muito, é uma fala de um ex-guerreleiro, eu já falei isso várias vezes, o João Leiviano, ele ficou 10 anos preso, com o papel de ditadura, e ele falou do Dom Adriano Hipólito, que era um bisco de Nova Iguaçu, que ficou na minha cabeça muito longe de se comparar ao Dom Adriano, a figura dele, a gente já falou isso várias vezes, vários encontros, entrevistas, ele era o exemplo do pós-comunidável com os ovelhos, ele era muito mais do que pelo que ele fazia, do que pelo que ele falava, e de fato, a gente pegando e fazendo, do yourself, faça você mesmo, dá muito mais resultado do que você fazer se parar falando, você quer ter que usar as pessoas, por isso que eu acho tão legal a iniciativa, tanto da ONG, da Comunidade do Rock, daí o Rock Contra a Fome, por isso é por causa de estar estabelecendo essa relação de utilizar os nossos meios de comunicação para a promoção, porque sempre foi o princípio da instituição, não é ir lá pegar e fazer, é ir lá e juntar e tentar contribuir e trocar o que ele já está fazendo. Então, eu te agradeço mais a ver essa entrevista, é mais uma oportunidade de ser unidade a gente estar trocando, nós somos iguais na luta, e todo sucesso aí para a ONG, Comunidade do Rock Oficialmente, e para os nossos próximos Rock Contra a Fome. Obrigado pela participação, obrigado pela divulgação, e sucesso para a Comunidade do Rock e todas as ações que você for fazer aqui para mim. O carro dessa é a sua vida, é autonomia, o preço é sincero, é autonomia, quero entender você.